Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é muito, muito legal. A primeira vez que eu vou gravar esse tipo de vídeo, espero muito que você goste. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas muito importantes para você que quer adquirir barbantes diretos de fábrica. Qualquer material aí que você queira comprar direto da fábrica. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas bem legais e quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa compra, minha primeira compra de barbantes diretos da fábrica, tá bom? Então fica comigo até o final, vou te passar valores, vou te passar tudo, todos os detalhes nesse vídeo. Então vamos lá! Então vamos lá pessoal, eu já abri aqui a caixa, tá? Para vocês verem. Eu vou estar colocando aqui em cima da mesa para vocês verem melhor, vou deixar a janela aberta para vocês verem as cores, tudo certinho, bem de pertinho, tá bom? Mas antes eu quero pedir o seu apoio aqui nesse vídeo, que é deixando o like, que é muito importante, gente, você deixar o like. E depois deixe um comentário para mim se você já usa dessa marca, o que você achou, se você gostou. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando peças confeccionadas com essa marca aqui. Eu comprei essa marca pessoal para fazer um teste, tá? Eu já uso outra marca, como vocês sabem e conhecem. E resolvi aqui fazer essa compra. Josi, por que você não fez essa compra bem antes? Ou até porque você não comprou de fábrica antes? Essa é uma pergunta que talvez você faça por aí. Pessoal, é o seguinte, eu moro aqui no estado de São Paulo e sempre final de ano é aquela expectativa se a gente vai mudar de cidade, se a gente vai permanecer onde a gente está. Então eu penso assim, não adianta para mim fazer um estoque grande para depois eu ter que se desfazer. Então por esse motivo eu não tenho um estoque muito grande, mas até que é bem grandinha essa compra que eu fiz, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui em cima da mesa e quero mostrar todos os detalhes para vocês e quero te passar umas dicas bem legais. Que você tem que saber antes de você fazer uma compra grande, né, direto da fábrica. Então vamos lá, já coloquei aqui os barbantes em cima da minha mesa, coloquei uma cor de cada. Aqui no total tem 30 cones, tá? Em cima da minha mesa para me mostrar todas as cores para vocês. Já quero falar aqui para vocês pessoal e já agradecer a todos vocês inscritos aqui do canal essa conquista que eu estou conquistando hoje nessa compra. Também quero agradecer a cada inscrito porque vocês me ajudam bastante, tá? Primeiramente Deus e vocês aqui inscritos, né, cada like, cada comentário que você deixa nos vídeos, você está me ajudando e eu sou muito grata a cada um de vocês. E se você que está me assistindo aí do outro lado ainda não fez uma compra diretamente da fábrica, Eu quero falar para você que não desista dos seus sonhos, continue lutando, continue trabalhando, continue orando, pedindo condições ao Senhor porque Ele vai te dar oportunidade. E a oportunidade só chega no tempo certo, tá? O Senhor Ele jamais esquece as nossas orações. Ela sempre vai estar ali viva e quando chegar o tempo certo vai se realizar. Aqui pessoal tem 30 cones, tá? Aqui eu estou muito feliz com essa conquista, né? Algo que eu comprei com o meu esforço, o meu trabalho, então é só gratidão a Deus mesmo por tudo. Essa marca pessoal é uma marca bem conhecida aqui na plataforma que a gente já viu falar. Eu adquiri devido a variedade de cores que ela tem. Gente, as cores são absurdas, são muitas cores. Então o catálogo deles é imenso. Para quem gosta de trabalhar com peças aí, fazendo várias combinações e até mesmo degradê, essa marca é excelente. A outra marca que eu uso também é muito boa, mas eu resolvi aqui testar, né? Essa marca aqui é a do Bom Barbantes, que eles falam que é 100% algodão e eu vou testar em peças e vou trazer um vídeo para vocês também, tá? Muitas amigas aqui já usam e eu resolvi estar comprando. Agora pessoal, deixa eu falar para vocês. Há novidades, né? Que é a do Bom Temer, que eles estão fazendo vendas através de boleto e também trabalham com cartão de crédito, tá? Essa compra não é parceria. Eu estou trazendo todos os detalhes para vocês nesse vídeo, é para poder ajudar você que tem alguma dúvida ou que tem medo de comprar diretamente da fábrica. É super segura, tá? Já adianto para vocês aqui no início desse vídeo que a compra chegou super rápida. Eu fiquei até impressionada com a rapidez que chegou. Eu já compro material pela internet usando o CNPJ e às vezes até demora, mas essa aqui foi super rápida. Inclusive, a transportadora, né? Que eles utilizam nota 10 para a transportadora porque chegou, eles não acharam o endereço, me ligaram e vieram até a minha residência para entregar. Então, nota 10. O atendente também super atencioso e muito educado. Rapidão. Estava para chegar em fevereiro e já chegou agora ainda em janeiro, tá? Eu estou gravando esse vídeo para vocês em janeiro, dia 31 de janeiro. Então, chegou super rápido. O atendimento do WhatsApp também nota 10. Responde super rápido. Faz tudo direitinho a confirmação da venda. Ela passou todos os detalhes, tá? Para confirmar. Então, nota 10 o atendimento do WhatsApp. E vamos lá. Essa é a primeira cor que eu quero manchar para vocês, que é a cor Champagne. Esse veio número 8. Eu não pedi, tá? Número 8. Ele veio com as fibrazinhas aqui, mas é muito pouca. Dá para vocês ver que o barbante, ele é bem torcido. Bem torcido mesmo. Até mesmo o cone, ele demonstra ser menor, tá? Ele é 1kg. São todos de 1kg. Mas, a outra marca que eu uso, os barbantes são mais avantajados, né? São maiores. Mas, eles são bem prensadinhos mesmo, ó. Uma cor muito bonita, né? Uma cor delicada. Esse veio o fio 8. Eu não pedi. Por certo, não tinha o 6, né? Depois, eu vou ver lá no WhatsApp. E é a cor Champagne. Maravilhosa. Parece um salmão bem clarinho. Do jeito que vocês estão vendo aí, pessoal, no vídeo, tá? Não tô usando o filtro. Tá? Cor real. Tô bem pertinho da janela pra ficar uma cor aí bem legal pra vocês. E esse foi o único que veio o fio 8. Barbantes capané. Muito bom, Tex, ó. Muito bom. 100% algodão. As meninas já usam bastante, né? Essa marca. E sempre elas falam que é muito bom. E vamos testar, né? Agora, eu vou pegar aqui o próximo pra mostrar pra vocês, tá? A outra cor. Esse próximo aqui é o queridinho. Olha só. Fio 6. Dado bom. Olha que cor mais linda, gente. Não tá focando bem pra vocês. Mas esse aqui é o lavanda. Uma cor muito bonita, tá? Ele é tipo um lilás, só que é um lilás bem escuro. E olha só como esse barbante é limpinho. Não veio nenhuma fibra nesse cone. Muito limpinho mesmo. Espero que o fio seja bem grossinho pra trabalhar. E olha só, gente. Que cor maravilhosa. E eu pedi outras combinações, né? Já pra usar. Como esse aqui, ó. Que é o mais clarinho. Olha só que lindo essa cor. É o lilás. Esse lilás é um lilás bem clarinho. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Aí, eu pedi também aqui o mais escuro. Que eu vou pegar pra vocês verem. Esse aqui, ó. Ele é mais escuro um pouco. Tá? É tipo um roxo. Fio 6 também. Olha só, gente. Que lindeza. Essa cor pra fazer em degradê. Vai ficar maravilhosa. Esse aqui, ó. Ele é um pouquinho mais aberto, né? Mais claro. Que é o Hortência Rústica. Olha só que linda essa cor, gente. O que tá me impressionando nesse barbante é que não vem, ó. Outras fibras, tá? O tex dele é o 885. 100% algodão, fio 6. Muito, muito bonita. Pra vocês verem a variedade de cores que eles têm, né? Vários tons de lilás, do roxo. Esse vermelho aqui, ó. Eu queria aquele vermelho escalate, mas não tinha. Então, eu pedi o vermelho normal. É um vermelho bonito. Um vermelho bem vivo. Aí, teve também esse, ó. Que eu tava muito ansiosa pra chegar, né? Que as meninas falam bastante dessa cor. E já vi várias combinações incríveis com essa cor aqui. Muito linda. E bege. Bege, ele tem variedade de cores. Esse é o areia. Olha só. Parece um bege bem clarinho. Mas é o areia, tá, pessoal? Esse aqui, ó. Ele é um pouquinho mais escuro. É o chocolate. Ele é um bege mais escurinho do que o areia. Muito bonito também. Esse é perfeito. Esse tom aqui, ó. Ele parece um marrom dourado. Olha só que lindo, gente. Muito, muito linda essa cor. Tem também o verde água. Esse verde água, ele é bem clarinho, tá, ó. É o da Eco Brasil. Eu tenho um skin lote que vem bem escurinho. Esse é bem clarinho, ó. Mas também não tem fibras, como vocês estão vendo. Bem limpinho o barbante. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês esse lindão. Gente, olha que azul mais lindo. Esse azul, ele é perfeito. Muito bonito essa cor. Que é o azul celeste, se eu não me engano. Tô passando mais rápido pro vídeo não ficar muito longo, tá? Esse aqui é o... Parece o telha, né, da outra marca. Mas olha só, gente. Que lindo essa cor. Maravilhosa. Uma combinação com esse laranja vai ficar incrível. Esse aqui é o laranja. Que ele escol... É... Tangerina, né? O nome é o Tangerina. Mas é um laranjão aí. Muito bonito. Maravilhoso. E pedi também, pessoal, o branco pra me ver a tonalidade do branco. E realmente é bem branquinho, ó. Bem branquinho mesmo. É o branco neve. Esse aí. Esse aqui, pessoal, ele é incrível. Olha só, esse caqui. Bem limpinho e bem clarinho. Achei linda essa cor. Muito delicada. E bem branquinho, ó. Bem limpinho mesmo. Eu não vejo a hora de eu testar esses barbantes. Esse aqui, ó, é o marrom café expresso. Ele é um marrom mais fechado. Olha só, pra vocês verem melhor. Eu achei bonito também. E pedi também, pessoal, esse aqui, ó. Que é o roxo uva. Ele é um roxo mais fechado, ó. Mais escuro. Ele também é muito bonito, né? Pra quem quer fazer em degradê. Vai ficar uma combinação bem legal. Com todas aquelas cores de roxo. Que eu mostrei aí no início. Então, dá pra fazer um degradê lindo. Eu pedi também esse amarelo aqui, ó. Que é o amarelo ouro. Mas ele é bem clarinho, tá, gente? O da Eco Brasil, ele é bem mais forte. Esse aqui, ele é bem clarinho. Existe o amarelo deles mais forte. Só que tava faltando. Não teve como eu pedir. Mas eu gostei. Esse aqui, ó. Eu achei muito, muito bonito. Ele parece um mostarda. Mas o nome dele, do bom, é o Sherda. E é incrível essa cor, gente. Ele é mais escuro um pouco do que vocês estão vendo aí, tá? Eu achei linda demais. Pra fazer com aquela outra cor. Vai ficar incrível. Pedi também o pink. Olha o pink deles. É bem escuro. Eu gostei da tonalidade do pink. Gostei demais. E esse aqui é o famosão. O magenta, gente. Maravilhosa essa cor, viu? Muito linda. As meninas falavam muito dessa cor. E ela é muito bonita mesmo. Que é o magenta. Linda, 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 linda essa cor. Esse aqui é o azul celeste. Ele é um azul clarinho. Aparenta muito com um azul bebê. Muito bonito também. Esse aqui eu não sei se eu já mostrei. Mas é um azul lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. É o azul celeste. E esse aqui eu acho que eu já mostrei pra vocês também. Já tô até me confundindo aqui das cores que eu mostrei. Que eu juntei tudo aqui na mesa. Mas eu creio que tá dando pra vocês entenderem. Primeira vez que eu gravo esse tipo de vídeo. Esse aqui, gente, é lindo demais. É uva verde. Olha que verde mais bonito. Perfeito esse verde. Eu vi muitas combinações de tapete com esse verde. E eu vou salvar pra mim tá fazendo. Olha só. Esse outro aqui também é uma cor de verde. Maravilhoso. Esse é o abacate. Ó. Ele é um pouquinho... Vem um pouquinho de fibra aqui e aqui. Mas é pouquinha coisa, tá? Coisas que acontece, né? É muito bonita também essa cor. E eu acho que essas foram as cores, né? Foram 30 cores. Esse aqui eu acho que eu já mostrei pra vocês. Que é o amarelo claro, né? Bem clarinho. Que vai dar pra fazer umas combinações bem legais aí. De degradê. E pedi também, gente. O preto. Deixa eu ver se eu já mostrei. Ó. Pediu preto também. Ele veio também sem fibras. Maravilhoso. Bem limpinho. E o preto é bem pretão mesmo, tá? Eu gostei demais das cores. De todas as cores do catálogo. Eu queria ter pedido uma de cada, mas não tinha. Tava faltando muitas cores. Então, com certeza, eles devem vender bastante. Agora eu vou falar um pouco de dica pra você que quer comprar direto da fábrica. Primeira dica. Sempre você observar, né? A marca pra ver se é uma marca realmente boa. Assiste os vídeos das meninas que falam, que mostram os barbantes. Pra ver se desbota, se não desbota. Outra dica. Você tem que ver a forma de entrega. Se é uma entrega rápida. Se é um fornecedor que demora. Porque é um material que a gente usa sempre, né? Então, pra comprar um barbante pra demorar chegar um mês, dois meses. Ninguém merece, né, gente? Então, vocês tem que ver isso. A facilidade da entrega, o frete. Esse barbante eu paguei R$22,00 em cada cone. Tá R$22,00 e pouquinho. Então, pra mim saiu super em conta. Porque aqui eu compro a R$28,00, a R$27,00. Então, pra mim saiu bem em conta. O frete foi bem baratinho. Até porque eu moro no interior de São Paulo. Então, somando tudo, nem deu o valor que eu compro aqui. De cada cone. Então, pra mim compensou bastante. Um estoque aí bem legal, tá? E a facilidade também da compra, né, gente? Porque nem todo mundo tem CNPJ. Eles vendem pelo CPF. Então, é uma facilidade pra muitas pessoas que não tem o CNPJ. A forma de pagamento também, né? Que agora eles estão dando a forma de pagamento de boleto. Que dá pra você dividir aí. E ficar pagando uma parcela bem legal, né? Pra você ficar aí pagando. Então, a facilidade de comprar deles é bem legal. E eu quero indicar pra vocês, claro, tá? Eu não usei ainda. Mas eu sei que ele é muito bom que as meninas usam. Mas depois eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês. Mostrando uma peça pronta com esse barbante. Então, eu super indico pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Contato da fábrica. Não é parceria, tá, pessoal? Mas o que eu compro aqui pra mim. Que dá certo. Eu, claro, que eu quero indicar pra vocês, tá? Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Estou muito feliz com essa compra. E agradecida a Deus. Já orei. Já oramos. Meu esposo, meus filhos. Já colocamos as mãos em cima. Já profetizamos. Já agradeceu. E entregou tudo na mão do Senhor. Isso é muito importante. Você sempre, sempre entregar tudo na mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe o melhor para nós, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, suas bênçãos. Que assim como eu comprei, você também vai conseguir fazer a sua compra diretamente da fábrica. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada você que assistiu até o final. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Que sempre eu deixo na descrição do WhatsApp do ateliê. Ou deixa nos comentários. Que eu vou estar respondendo vocês. Um forte abraço pra todos vocês. Deixa o like nesse vídeo, se você ainda não deixou. E deixa um comentário, se você já usou essa marca. Ou se você deseja também comprar diretamente da fábrica. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Agora, eu vou arrumar aqui nas prateleiras. E vai sair toda a arrumação lá no nosso canal de vlog de rotina de crocheteira. Se você ainda não conhece, o link vai estar na descrição desse vídeo. Deixo sempre na descrição o vídeo dos canais. Pra vocês também estar indo lá e conhecer as novidades por lá. Então, vamos que vamos. Vou arrumar tudinho aqui. E claro que eu já estou ansiosa pra usar aqui. E fazer combinações incríveis. Tchau, tchau pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.